Diogo Vilela Diogo Vilela Diogo Vilela fora, meio dramática, meio... É, totalmente. Uma mistura de Nelson Rodrigues com O'Neill. Você criancinha no meio disso tudo, como é que é? Você sofria? Você era mais quietinho, mais... ou super expansivo? Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se eu era realmente insuportável ou se eu era uma criança sensível e estranha. Um dos dois eu era. Eu não era o meio-termo, eu não era uma pessoa muito comum. Eu acho que eu não era uma criança comum. Comum, se você não ficar crítico, você acha normal. Eu devia ser normal, mas eu tinha uma sensibilidade estranha. Eu me lembro disso quando eu era pequeno. Foi uma infância feliz, né? É. Foi uma infância bacana. Foi uma infância rica de sensações, de imaginação. De fantasia. É, teve uns percalços, como tem toda a infância. Nenhuma infância é feliz, né? Tipo o quê, assim? Que a infância e a adolescência... Não, eu acho que a adolescência é mais solitária. A infância é feliz porque a gente tem comida, não passa fome, né? Tem irmão com saúde, tem mãe carinhosa e tal, mas a gente tem conflito. Eu sempre fui muito emocional e conflituado. Sempre. Adolescente, então... Adolescência foi um nó. Eu questionava tudo. Até hoje eu tenho mania. É um nó? Eu questiono tudo. Não, eu... Mania de questionar as coisas. Mas questionar pra você... Pra mim. Questionar a vida. O que eu sou, o que eu fui, o que eu serei. Quem é... O que é a vida. Não é à toa que eu gosto de filosofia. Inclusive, estou estudando filosofia. Entendi. Que é uma coisa que... Você quer respostas. Eu sou até um perguntador, é. Adolescente, Diogo, Copacabana. Onde você morava? Você foi morar sozinho? Não. Na época que eu saí de casa dos meus pais, que eu queria viver de teatro, olha como era pretencioso. Quer dizer, você já... Você já resolveu ser ator? Você não tinha outros empregos antes? Não. Você nunca trabalhou assim de... Eu estudei francês. Então, teve um dia que eu falei, não é possível. Eu tenho que ter uma profissão paralela a minha, outra profissão, que é de ator, pra eu poder ter um sustento. Aí eu fui tentar no Meridian. Mas eu só cheguei na porta de subir a escada rolante e desci pela hora. O que você ia fazer? Eu tive coragem. O que você ia fazer no Meridian? Eu falo francês, é ficar lá no balcão, se alguém... Um empreguinho, né? Mas não deu. Mas você nunca teve um emprego? Você nunca chegou a ser garçom, ajudante de alguma coisa? Não, não. Eu sempre trabalhei no teatro. Eu sempre trabalhei no teatro, olha. Nossa, mas então você é muito definido. É incrível, né? É impressionante, bem definido. Nunca tive problema. Eu sempre quis isso pra minha vida. Você, virando ator, primeiro momento de ator. Eu lembro. Primeira cena. O que eu lembro de eu virando ator é o seguinte. Eu fazia uma peça à noite e precisava fazer mais trabalhos do que eu precisava de dinheiro. Porque meu pai me dava uma mesada, meu pai era uma pessoa maravilhosa até hoje é. E ele me ajudava, mas tinham seis irmãos, né? Não dava pra ele sustentar geral, assim, não dava. Então eu tinha que fazer outra coisa. Então um amigo meu da peça à noite que eu fazia, o último carro, Sebastião Lemos, que é um ator, meu amigo até hoje, falou Diogo, vou te levar a fazer uma peça infantil que o Wolf Maia tá dirigindo com um monte de gente no teatro lá no Leblon. Eu falei, me leva porque eu tô precisando fazer. Mas você nunca tinha feito nada como ator? Não, houve só. Cheguei lá e fiz o teste, um ator. E essa aí eu substituí esse ator. Quando eu fiz A Verdadeira História da Gata Borralheira, que é uma peça famosa que a Lucélia Santos fazia, Bettina Vianci, Felipe Franco, era uma loucura. Então, quando eu fiz o personagem, todo mundo começou a rir muito no ensaio. Você tá entendendo? E eu fiquei meio grilado. Eu falei, por que essa gente tá rindo? Mas eles riram demais. E na hora, o público, mudou o espetáculo. Eles falam, até hoje, quando eu entrei, que as pessoas riam. Eu fazia um João Jaca, né? Tinha João Jaca... Você lembra um pouquinho desse personagem? Olha, eu não lembro como era o personagem. Eu só sei que ele era um pretendente de uma das filhas da madrasta. E você entrou seríssimo. Não, o jeito que eu fazia, eu não sei. Era uma boa peça. Não, claro, claro. Que é aquela dramaturgia da Maria Clara Engraçada. Aí que eu descobri que era comediante. Você sempre quis ser ator. Logo no primeiro trabalho, você descobriu que era comediante. Meu Deus, tá muito sem conflito essa tua história. Não, não. Tem muitos conflitos. Não foi no primeiro trabalho. Esse trabalho foi quando... Foi na minha adolescência que eu precisava sobreviver. Entendeu? Mas eu... Eu não tinha noção. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma ingenuidade que me protege. Ah, e por quê? Porque eu só descobri. Eu faço tudo no instinto. Na minha natureza verdadeira. Entendi. E tudo que eu faço é resultado dessa natureza. E depois eu vejo quem eu sou porque as pessoas falam. Uma época eu morei aqui em São Paulo. Eu fiz o cabaré. Fiz outras peças. Fiz solidão com a média. Aham. E eu fui pra esse analista que eu faço até hoje. Que é uma pessoa que é muito meu amigo. E eu fazia muitas vezes. E continuo fazendo. Eu acho a terapia importante. E me acalma essas perguntas. Todas eu vejo na análise. As respostas. É. Quer dizer. A análise ajuda o teu questionamento. Ajuda. Muito. Pela pessoa que eu sou. Não pelo ator talvez. E já te deram. Quer dizer. Nunca te deram alta então. Você é daqui tipo o diálogo. Não. Eu que voltei porque eu quis. Você voltou. Eu sou tipo o diálogo. Voltando então ao primeiro ator. Você nunca foi o mau ator. Você nunca teve aquela fase de quem começa e faz errado. Não. Eu não fui um ator experiente. Talvez eu tivesse um talento. Mas eu não era um ator que tinha a técnica que eu tenho hoje. Porque eu trabalho há vinte e tantos anos. Então eu já fui um ator imaturo. Eu já fui um ator sem técnica. Mas aquele lado gafe. Do começo. Sabe? Ah já dei. Deu? Nossa. A gente dá muita gafe até a gente encontrar um caminho. O que por exemplo? Ah de fazer. Por exemplo. Eu me lembro quando eu fui fazer televisão. Que eu fazia muito teatro. Eu não entendia nada do espaço da televisão. Então eu representava pra cá. Sabe? A câmera tá aqui. Sei lá. Eu saia de quadra. Era umas coisas engraçadas. Eu não tinha noção. Mas eu tinha. Emoção eu sempre tive. Esse lado traje cômico. Que é muito lindo. Você tá fazendo a coisa de repente. Sofrendo. Mas é engraçado e tal. É o patético. É o patético. Isso te atrai muito. Atrai. Porque eu acho que a vida é patética. Eu acho que quando a gente se expressa. Dependendo do ponto de vista. A gente é uma coisa. Entendeu? Então se você tá dramática ali. Você pode ser patética. Porque a vida é tão mutante. Que pode acontecer um fato. Que modifica aquele sentimento do drama. Pra graça. E você enxerga a tua vida assim. No dia a dia. Você olha com mais o lado do humor. Ou mais o lado dramático. Como é que você é na tua vida pessoal? Eu sou cíclico. O humor predomina. Eu tenho sempre uma visão bem humorada. Porque eu acho muito importante a gente rir. Não rir de bobeira. Mas rir com a consciência da crítica. Eu acho muito importante a gente se divertir. Claro. Entendeu? Agora eu sou dramático. Eu sou meu signo talvez. E eu sou um ser pensante. Eu sou muito. As vezes eu fico encafifado. Achando coisas. Eu deliro muito. Preocupado. Dramático. É. Eu sou dramático. Aí eu fico engraçado. Agora você sofre? É conflituado isso? Não. Eu só acho que eu sou a pessoa que mais sofre. Em termos existenciais. Mas eu sofro. Mas eu sofro. A gente quer pegar você no colo. Você fala que sofre. Todo mundo fala assim. Ah vem aqui. Não. Eu sofro porque eu sou feliz. Eu sofro porque eu pergunto e passo pelas sensações. Eu sofro porque eu questiono as coisas. Eu não sou um ser parado. Claro. Agora eu sou alegre. Eu tenho um temperamento novo. Imagina. Você é um traje cômico. Eu tenho essa coisa. Quer dizer. Você é um comediante. Você é um comediante. Você é um comediante. Você é um comediante. Você como ator. Você já fez papéis sérios. Você faz até. Você força para fazer papel sério. Como todo ator que faz humor quer fazer o sério. Mas você é um excelente comediante. É. Eu tenho essa natureza talvez de comediante. Eu tive sorte de conhecer uma mulher na minha vida chamada Dúzina Karate. Que é uma atriz que eu conheci na adolescência. Que até hoje é atriz. Uma atriz maravilhosa. Minha amiga. Você sabe que a minha consciência do humor veio através da Dúzina. Isso eu posso te dizer. Não é porque ela é minha amiga não. Porque a Dúzina é a maior irreverência como personalidade. Ela é uma das pessoas mais que é responsável pela conduta do meu humor. Depois de eu ter conhecido o Lúcio Fernando. Regina Cazé. Ter morado com o Lúcio Fernando. E a gente ser uma turma. Um asdruvo e tal. Eu tive uma outra visão do humor que meio compactuava com a herança da Dúzina. Entendi. Porque quando eu conheci a Dúzina. Eu fiz aquela peça com o Jorge Fernando. Que foi as mil encarnações de Pompeloredo. Foi o começo do Besterol. Que o Vicente Pereira escreveu. Exato. Com Mauro Razi e tal. A Dúzina foi. Pra mim foi assim. Ela deu. Ela deu a alma do meu humor. Interpretar te curou de muita coisa. Cura. É uma arte que liberta. É. Libertária. Eu acho que interpretar pra mim é uma necessidade. Eu acho que como o passarinho entende cantar. Eu preciso interpretar. Porque a minha maneira de me relacionar com as pessoas. Com a vida. Eu não sei. Quando eu era pequeno. Minha mãe falou assim. Esse menino tem que ter uma peça pra fazer. Fica mexendo. Porque eu já fazia teatro desde pequeno. Desde 12 anos que eu trabalho e tal. Então eu preciso estar no teatro. Me relacionando com a interpretação. Sendo ator. Não 24 horas por dias. Ter um trabalhinho. Ter uma peça pra fazer. Agora você. Quando você vive um personagem. Você é daqueles que carrega o personagem com você. Não. Se te muda a vida. Ou você separa super bem. Porque todo ator tem a esquizofrenia do ator. É. A gente é duas coisas. Deixa eu te explicar. O personagem. Eu acho que é meio espírita isso. Espiritual. O personagem é isso. Nós somos isso. Ele quando nós assumimos aquela intenção de fazê-lo. Ele meio se irmana na nossa alma. Ele fica sendo adormecido. À noite a gente faz ele. Mas todas as sensações dele ficam com a gente. Até acabar a temporada. Você vive aquela. Você empresta a alma pra aquilo. Empresta a alma pra aquilo. Então eu fico de vigília. Entendeu? Quando acaba a temporada. Aquele personagem sobe. Tanto é que eu sou uma pessoa. Que eu não gosto de fazer personagens. Remontagens do personagem. Eu acho que nunca fiz. Já passou. Eu não tenho vontade. Entendi. Eu acho que é um parto. Cada espetáculo. Por exemplo, grana. Você ganha bem? Você administra seu dinheiro? Administro. Você é capaz de cuidar? De tomar conta? Ou você é meio... Você gasta muito? Gasto muito. E eu preciso ter dinheiro. Mas não pra ser rico. Pra eu ficar seguro. Porque eu sou um ator que vivo. Não tem noia. Eu vivo no meu trabalho. Eu preciso ter um conforto já. Porque eu não tive muito conforto. Quando eu comecei. Era tudo muito difícil. Sabe? Então eu preciso ter um conforto. Eu tenho hábitos refinados. Assim. Meio requintados. Não que eu seja chique. Não é isso. Não sou. Mas em pequenas coisas. Eu gosto de dormir bem. Entendeu? Coisas boas. E quando você começou era como? Ah, eu morava com um monte de gente. Todo mundo dormia na minha cama. Cada dia era um. Tinha que dividir a cama. Tinha um lençol. A minha mãe fazia. Esse pé aqui no meu travesseiro. É aquela época dos 70 pra 80. Que todo mundo era meio comunitário. Mas era lindo. Era lindo. Era uma época maravilhosa. Eu não gosto de ter problemas. Eu acho que eu sou meio egoísta. Eu não gosto de ter problema. Todos os problemas assim. E a banco. Com todos os problemas da vida. Eu acho tudo chato. O lado prático. Eu acho banco, dinheiro. Eu sou uma pessoa que tem esse negócio. Olha que coisa diferente, né? Eu acho tudo chato que não é felicidade. Que lindo. Então eu acho assim. Você tem que batalhar. Eu acho chato você ver a organização. Ao mesmo tempo eu tento e mudei. Sou organizado. Na minha vida. Mas eu acho as pequenas coisas da vida muito chato. Amor, né? Você é uma pessoa. Você tem esse lado patético que você põe nos seus monólogos. Você trabalha sozinho muitas vezes no palco. Você fez dois monólogos. A solidão. Você lida bem com isso? Eu, por incrível que pareça, eu achava que não. Estou descobrindo hoje que lido. Porque eu acho que a solidão... Eu sempre grilei com a solidão. Porque eu acho que a solidão não existe. E a gente fica dando nome a um sentimento que parece ser uma lacuna na existência, mas não é. A solidão é uma... Ao invés de você estar sentindo só, você tem que estar refletindo. Claro. Você é com você mesmo. É, entendeu? Portanto, muito bem acompanhada. É. Agora, eu acho esse negócio da gente ser carente, precisar sempre ter uma pessoa pra ficar beijando, eu acho que isso... Claro que eu não sou uma pessoa horrível. Eu adoro amar. Quero explicar aqui, você vê. Eu tenho que falar direito. Eu tenho que falar todos os lados da coisa. Senão eu vou me interpretar mal. Tá certo. Mas eu quero ser uma pessoa que eu tenha uma vida própria e que eu consiga, quando amar a outra, dividir essa vida legal. Eu não quero ser... Eu não gosto de ser aquela pessoa dependente de um amor, assim. Entendi. Porque eu acho que é chato isso. Eu tentei amadurecer. Eu já dependi de amores, já sofri por amor. Mas hoje em dia... Você é super intenso, Maduama? Sou. Sou super intenso. Sou intenso em tudo. Você vê pela minha cara. Eu tenho caras de aquelas caras assim. Intensa. Intensíssimo. Eu gosto muito da sensação do amor. O amor em todos os sentidos. Não só pelo amor por uma pessoa, mas da amizade. É isso que eu queria dizer. Pra não pensar que eu sou um monstro, que não quero abraçar ninguém. Sozinho. É. Não, eu gosto de ter alguém. Mas eu acho que isso não é o principal da... Você alguma vez na vida falou... Pô, tô ficando louco? Não. Não tenho medo? Não. Você tem algum medo? Fora aqueles medos naturais que a gente tem da vida, da morte... Olha, eu acho muito louco eu não ter medo de ser louco. Eu já acho louco isso. Olha, eu convivi com os loucos pra minha peça. Eu vi o que era loucura. Eu senti o que era loucura. Eu senti o que era loucura. O buraco da loucura é muito mais embaixo. Entendi. Todo mundo tá lá. Tô louco, tô louco. Não tá. A loucura é uma coisa muito mais séria. Você teve alguma relação com droga na tua vida? Tive na adolescência. Tive na adolescência. Tive na adolescência. Tive na adolescência. Mas eu acho que a droga, ela desperta você. Não foram outras drogas, fumo que a gente fumava nos anos 80 e tal. Mas eu não acho legal só porque eu acho que a droga, ela manifesta uma insatisfação sua. Eu, por exemplo, a gente fala assim, eu acho a vida sem beber um whisky. Fica caretíssimo, vamos relaxar, vamos beber um whisky, vamos fumar um cigarro. Né? Pra relaxar. Eu acho que a gente, o caminho ideal é você procurar o relaxamento interior, uma coisa bem interior. Espiritualmente. Porque eu acho que agora, eu acho que a droga é comportamental. Se a pessoa se sente, precisa ter aquela... Eu acho muito difícil julgar a pessoa que se droga. Eu não julgo não. E eu comecei a adorar filosofia budista. Na verdade eu gosto muito de filosofia, porque eu sou um questionador. Certo. Então, a filosofia budista, eu comecei a praticar o mantra, né? Que eu faço na minha Horenge Kyo, que é um mantra que dá muita sensação física em mim. Você faz todo dia? Eu fiz durante 12 anos. É... Eu posso te dizer que eu fiz 10 anos, de manhã à noite, 40 minutos. Eu acho que eu tenho um acúmulo de boa sorte como budista, porque o budista tem um ritual que é muito difícil de cumprir, mas é necessário. Aham. E é um ritual que não corresponde com a minha profissão. Infelizmente. Eu tentei muitos anos. Hoje em dia eu faço o meu Daimoku antes do espetáculo, que é o nome Horenge Kyo. É um mantra falado, né? Que é essa frase em sânscrito. Que atrai boa sorte. É lindo, né? Já pensou se você falar uma fala que atrai boa sorte? Claro. E você continua fazendo? Faço. Eu tenho o hábito de fazer. Você tem o hábito. Mas eu não sou aquele xiita religioso. Agora, você é um cara que, além desse mantra, você, por exemplo, você reza, ou você vai para um terreiro, você faz aquele sincretismo religioso? Não. Não. Eu só me encontro na religião que eu identifico filosoficamente. Temperamento. Como você diria? Você é temperamental? Você é, assim, dessas pessoas explosivas? Como que você se define? Eu sou um cara... É o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu tenho... Sou muito sensível. E eu sou um homem que eu preciso ser... Que me compreendo nessa sensibilidade. Entendeu? Mas eu não sou uma pessoa... Por exemplo, eu gosto muito de relacionamentos afetivos. Ser teu amigo. Eu me entrego. Você fica sabendo quem eu sou. Na minha fragilidade. Eu entrego muito a minha fragilidade para o outro. Quando eu sinto que essa fragilidade que eu entreguei, meus pontos de vista, a minha vulnerabilidade está à deriva, eu me fecho totalmente e viro um... Não é um assassino, mas viro uma pessoa totalmente diferente do que eu estava me propondo. Entendi. Entendeu? Como é que é? Então, enquanto eu estou... Enquanto você está querendo minha amizade, eu gosto de você, eu fico à vontade. Quando eu gosto de alguém, eu fico totalmente à vontade. Eu me sinto... Eu me coloco como eu sou minhas fraqueias. Eu falo tudo meu. Mas quando eu sinto que não está havendo esse eco... Que não tem retorno. Não tem dúvida. Eu entendi. Você não tem perda com confiança. Aí eu viro um gladiador, assim, uma coisa. Eu viro uma pessoa que muda tudo esse jogo. Sei. E viro uma pessoa totalmente fechada, indiferente, má. Tá, então. Dá a ropa! Sou ambicioso na minha profissão. Tipo o quê? Qual é a tua ambição? Ah, eu sempre quis ser um ator brasileiro que tivesse expressão e tivesse qualidade. Eu trabalho para isso. Bom, isso você já tem. Você já alcançou a tua ambição. É... Não. Não alcancei. Porque eu ainda não sou um ator. Um ator só com a idade que ele se forma. É... 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 É...